Arena Geral, unidos para torcer, AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil, Varunil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, essa é a rodada de número 25 do Campeonato Brasileiro, olha só a conta, faltam 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, estamos nos encaminhando para a reta final, muita definição está rolando, mas uma definição que já rolou foi demissão. O Cuiabá demitiu o treinador Petit após péssima sequência de jogos do Dourado, que está no Z4. O time matogrossense rapidamente já repôs o seu treinador, agora é Bernardo Franco, que retorna ao clube após duas passagens como auxiliar de Antônio Oliveira. Essa foi uma movimentação de mercado, por assim dizer, vamos então ver como foi a rodada 25 do Campeonato Brasileiro, Jogos da Semana. Tivemos o duelo entre os líderes do Campeonato e deu fogão, 2x0 contra o Fortaleza no Newton Santos. Os dois gols do Fogudo foram de Igor Jesus, com comemoração a Lagokun, Kamehameha e tudo mais. Para o Lion, segue um indigesto tabu, Voivoda nunca venceu o time carioca. Com isso, o Palmeiras cola nos ponteiros após vencer o Atlético Paranaense fora de casa por 2x0. Destaque para o golaço de Estevão, que fechou o marcador. Na coletiva, Abel mais uma vez se desculpou pelo papelão que ele fez na entrevista passada, que foi inclusive o voz da rodada do AGPB da semana passada. O Flamengo poderia se aproximar também, mas foi derrotado pelo Corinthians fora de casa por 2x1. O jogo ficou marcado por uma confusão generalizada entre os atletas, causando por uma tesoura por trás de Yuri Alberto em Wesley. Tesoura ele acerta, né? Na confusão, Alcaraz, não tenista, que estreava pelo Mengão, acertou um soco em Kaká, que segurou o pescoço dele antes. Os dois receberam cartão vermelho após a revisão do VAR. Alcaraz, que é a contratação mais cara da história do clube, já de cara foi expulso por confusão em campo. Na luta contra o rebaixamento, o Cuiabá reagiu após uma troca de treinador, como nós dissemos, e virou o jogo contra o Criciúma por 2x1, em um raríssimo gol de falta do nosso futebol. É tá muito difícil sair um gol de falta do futebol brasileiro. Já o Vitória continua no Z4, após ser derrotado pelo Vasco em casa por 1x0, que agora já enxerga a parte de cima da tabela e não mais a parte de baixo. Quem tá querendo sair da parte de baixo é o Fluminense, que segue em recuperação. 2x0 sobre o São Paulo no Maracanã, com a experiência de Marcelo e Thiago Silva, e a juventude de Cauê Elias decidindo para o Flu. Teve treta entre torcida e jogador. O português Pedro Caixinha, após vitória do RB Bragantino sobre o Bahia, pistolou contra a torcida do Massa Bruta, respondendo às vaias que recebia. Perdeu a paciência nosso Pedro Caixinha. A gente não falou de arbitragem ainda, né? Pois é. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3x1, quebrando o jejum de partida sem vencer. Teve um pênalti muito polêmico a favor do Cruzeiro no começo do jogo. O jejum de 5 jogos terminou com outro jejum também terminando. O de Caio Jorge, que marcou seu primeiro gol no Cruzeiro após 11 jogos. Em outra luta no meio da tabela, a torcida do Papo mostrou insatisfação com o ex-treinador Roger Machado, que saiu do Juventude para o Internacional. O treinador foi recebido no Alfredo Giacone com vaias, xingamentos e uma chuva de notas falsas. Porém, o clássico gaúcho foi para o Internacional 3x1 sobre o Juventude. O jogo mais comentado da rodada, porém, aconteceu no clássico horário das 11 horas. No primeiro jogo da Arena do Grêmio após a trágica enchente no mês de maio no Rio Grande do Sul, o Grêmio recebeu o Atlético Mineiro e abriu 2x0, com o primeiro gol marcado por Bright White, o dinamarquês lá, né, que o ADM detesta. O que seria uma festa gremista virou um almoço indigesto. Assim como o X, né, você sabe, o X está suspenso no Brasil, o Grêmio saiu do ar no segundo tempo. O Galo reagiu e, nos acréscimos, virou o jogo com um pênalti e um gol marcado logo na sequência. E o que deixou o Renato Gaúcho pistola do juízo, que é o que a gente vai ouvir agora. Vamos combinar aqui que entrevistar um treinador depois que ele perde não é um dos momentos mais avistosos que você tem para fazer isso. Mas a imprensa quer saber a opinião do treinador. Principalmente depois de tomar uma virada dessa inacreditável que era para ser um domingo de festa. E o Renato Gaúcho falou isso daí após ser indagado sobre esse papelão que o Grêmio fez. Vamos ouvir? Realmente, né, damos muito mole. Estávamos com o jogo controlado. Apesar de termos um jogador a menos, conseguimos fazer dois gols. Voltamos para o segundo tempo praticamente com a mesma equipe, porque nós estávamos controlando. A gente sabia que se tomássemos o primeiro gol, eles iriam crescer na partida. Mas até então o jogo estava controlado. Infelizmente aconteceu o pênalti. É normal que o adversário cresça durante a partida, até porque eles precisaram do resultado. Colocaram bastante atacantes. Infelizmente, mais um erro nosso, segundo pênalti. E logo em seguida fizeram o terceiro gol. É ruim, é chato, né? Porque, como eu falei, o jogo estava controlado. Nós tínhamos grandes possibilidades, conseguimos uma vitória hoje, mesmo com o jogador a menos. Quer dizer, infelizmente, hoje nós perdemos uma partida por erros nossos, todos erros infantis. Não pode acontecer tantos erros infantis assim numa partida. E como eu costumo falar, né, a conta vai chegar. Infelizmente, ela chegou. Resultados da rodada 25 do Campeonato Brasileiro, Cuiabá 2, Criciúma 1, Botafogo 2, Fortaleza 0, Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Corinthians 2, Flamengo 1, Vitória 0, Vasco 1, Fluminense 2, São Paulo 0, Bragantino 2, Bahia 1, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Juventude 1, Internacional 3. A classificação está dessa forma ao fim da rodada 25. O líder é Botafogo com 50 pontos, Fortaleza 2 com 48, porém com o jogo a menos, esse jogo a menos ele pode voltar a assumir a liderança. Palmeiras com 47 e Flamengo com 44 e o jogo a menos fecham o G4. O G6 é ocupado pelo Cruzeiro e São Paulo, ambos com 41 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Bahia com 39, Vasco com 34 e um jogo a menos, Atlético Mineiro com 33 e dois jogos a menos, Internacional com 32 e três jogos a menos, Bragantino com 30 e um jogo a menos, Atlético Paranaense 29 e dois jogos a menos. Na zona de quem quer subir e não quer descer, temos o Criciúma e Juventude, ambos com 28 pontos e ambos com um jogo a menos, Grêmio e Fluminense com 27 pontos, só que o Imortal tem dois jogos a menos, e o time de Guerreiros um jogo a menos. No Z4, nesse momento temos o Corinthians com 25, Vitória com 22, Cuiabá com 21 e dois jogos a menos, e o Atlético Goianiense, Lanterna com 18 pontos ganhos. Nessa semana teremos data FIFA, jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e tudo mais. A CBF não queria adiar a rodada do Campeonato Brasileiro, porém, como temos jogos a menos, que a gente vive falando por conta das enchentes de maio lá no Rio Grande do Sul, alguns desses jogos vão ser feitos nessa semana. Portanto, a rodada 26 foi postergada para o fim de semana, 14, 15 e 16. De setembro, vamos aos jogos. Dia 14, sábado, 4 da tarde, Atlético Goianiense e Vitória no Antonio Scioli, 6 e meia da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza na Liga Arena, e fechando o dia, 9 da noite, Botafogo e Corinthians no Newton Santos. Dia 15, domingo, 4 da tarde, três jogos, Palmeiras e Cristiúma no Allianz Parque, Bragantino e Grêmio no Nabi Abichedi, Juventude e Fluminense no Alfredo Jacone. 6 e meia da noite, mais três partidas, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, Bahia e Atlético Mineiro na Arena Fontenova, Flamengo e Vasco no Maracanã. A rodada fecha na segunda-feira, dia 16, 8 da noite, Internacional Cuiabá, no Beira Rio. Por conta disso, como não teremos uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas vários jogos a menos sendo feitos, não teremos a GPB na próxima semana, mas voltamos no dia 17, na outra semana, quando termina a data FIFA, e terminam alguns dos jogos a menos. Mas você não deixe de comentar, deixe seu comentário sobre sua crítica, sugestão, o que podemos fazer de melhor aqui no AGPB. É só você entrar lá no nosso site, arenageral.com.br e deixar seu comentário no post do podcast. Você também pode fazer isso no canal Skis no YouTube, onde esse e outros programas da Combo são veiculados. Além do seu comentário, se inscreve se não for inscrito, falando o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo. Não se esquece também de compartilhar com os amigos e deixar seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo pode chegar a mais gerados como você. Só um último recado, como você está vendo aí, noticiário e tudo mais, o X antigo Twitter está bloqueado no Brasil. Estamos no Blue Sky um pouco mais, mas também estamos no Instagram e no TikTok. Não perca a Arena Geral de Vista. Estamos acompanhando os Jogos Paralímpicos aí de Paris. O Brasil mandando muito bem. E vamos ficar na torcida agora no Blue Sky. E é isso. Nos ouvimos daqui a 15 dias com mais uma edição do AG Placado Brasileirão. Abraços a todos. Até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais. Amor e paz.